Vixe, deixa só no vaso, se o puto suta me deu, brau, é só, 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 de lado, vai Salve rapaziada, começando mais um vídeo usando o canal Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o resultado De como que ficou a fanzinha Pra quem conhece ela, toda preta Eu vou mostrar pra vocês Pra quem me pediu Pra quem tava me cobrando O projetinho ficou pronto ontem Se liga aí no vídeo rapaziada, já deixa aquele like Se inscreva no canal Compartilha com a rapaziada Pra fortalecer Tamo junto, acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo aí rapaziada Já, como eu tinha dito Já deixa aquele like pra fortalecer Eu vou mostrar a moto pra vocês Vou mostrar o capacete aí Só pra vocês verem LS2 Logo logo tem que lançar um Um outro Mas rapaziada, tô apaixonado nela Ficou chave demais Falta dar um Dar um banho nela, né Mas tá ligado rapaziada Acompanha aí Mostrar só a frente ainda Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Acompanha aí rapaziada Olha Você é louco Os Adesivo ali No lugar de titã Eu mandei colocar o meu nome Aqui como vocês sabem Já tem o adesivo do canal Rapaz do céu Ficou linda, linda, linda Tô apaixonado Agora só falta Jogar A frente da titã Semana que vem Já chega o escapão Não vou falar qual que é Mas você está ligado Rapaziada Vai fazer barulho Ela tá um pouco suja Tem que dar um talentinho nela Foda Sem tempo Pra lavar Ai rapaziada Do céu Desde ontem Que eu peguei ela Tô Tô namorando ela Pior que Onde passa Chama atenção O bagulho ficou louco demais Bom Eu gostei né rapaziada Mas Tô ligado que vocês também Vai Vai gostar Porque o bagulho ficou Chave De verdade E é isso rapaziada Já deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreva no canal Ativa as notificações Pra tá chegando As notificações Dos vídeos Que eu tô Enviando pro canal Apoia O canal O canal já Marca Marca o dedinho aí No like Ai ai É um vídeo simples Rapaziada Sem muitas Edições Sem muitos Efeitos Porque Tô gravando pelo celular Pra editar também Pelo celular Rapaziada Não tenho computador Não tenho notebook Aí não tem como Editar Daquele talento No vídeo Aí mesmo assim Rapaziada Aí grava mesmo Nossa senhora O banco Não sei se eu coloco Preto de novo Não sei se eu coloco Preto de novo Mas Eu acho que eu vou deixar Desse jeito Ficou muito louco Mas é isso rapaziada Já chega com aquele Like no vídeo Deixa aquele comentário Rapaziada Que sempre Comenta aí Dá aquela força Se quem puder Compartilhar Rapaziada Só agradeço Mesmo de coração A Ave Maria Dá vontade De ficar mostrando Ela aqui A tarde toda Mas É isso rapaziada Quem está assistindo Já deixa aquele like Compartilha Com a rapaziada Para fortalecer Quem puder Deixa aquele comentário E rapaziada Deixa eu falar Só mais um Um negócio Deixa no comentário Rapaziada Umas Dicas aí Umas Sugestões aí Desafio Desafio Para mim Estar trazendo Uns videozão Para vocês Louco Quem quiser Mandar no Instagram Vou deixar o link Do Instagram Na descrição Do vídeo Quem quiser Chamar no Whats Também Vou deixar O link Do meu Whats Dá um salve Lá rapaziada Trocar uma ideia Pode chamar Que nós é Tudo humildade Fechou rapaziada Agradeço Todo mundo Pela atenção Aí Quem fortalece Tamo junto Fechou